Fala rapaziada, tranquilidade na quebrada? Só quem é da gangue já chega deixando o like com os dois pés, pode ser com a mão também. Porque se tu não dá ali, dá licença. Hoje eu vou jogar uma partida ranqueada com meu parceiro terror, com meu parceiro cagão e um louquinho aleatório. O bagulho vai ser louco, gurizada. Já vai deixando aqui nos comentários em que patente você tá no Free Fire. Estamos com o projeto de levar inscritos do canal pra mestre. E se você quer fazer parte dessa sublância pra mestre, é só clicar aqui na descrição e seguir nós na Nono Live. Vamos jogar com esse inscrito até ele chegar na mestre. Lua, seu maluco. Eu tô muito contente porque o canal tá chegando em 5 milhão. Não é milhões não, é milhão no estilo Tão Tão. Fala aí mano cagão. Salve Clash War. Fala aí mano terror. Alô rapaziada, salve. Esse alô já tá mais forte do que o alô da última vez hein. É o cafezinho do último vídeo que eu falei que ia tomar de manhãzinha que tu disse. Os três já estão aqui na cal. Os três não né, três contando comigo. E essa doleta aí não tem o nome seu louquinho da P40. Ficou mudo cagão? É, ele fica mudo mano. Não ouviu cagão? Falou da doleta? A doleta? Vamos ver se acha a partida hein. Cagão com esse panda aí coçando o rabo. É um cheiro a nervo mesmo. É coçadeira longe. Olha o peitoral como ficou doido. Ficou top hein. Tá gostando aqui ó, barriguinha. Ó, já achou. Dá a prela. Vamos acelerar. Só quero ver qual o louquinho da P40 que vai cair com nós. One bruxo. É o bruxo o terror. Ó o primeiro bruxo. Esse aí é engreizudo hein. Bilingue. Vai com essa bilingueira longe hein. Cadê a bruxeira? Não fala? Não fala? E aí bruxo? Tranquilidade? E aí bruxo? Não gostarão aí. E aí bruxo? Olha lá, olha lá, olha lá a fera, a fera. E aí bruxo? Tranquilidade? Calcinha rosa tá mais pra bruxinha. Vai, 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 vai. É engendido, mano. Olha lá, olha lá, a fera. E aí bruxo? Beleza? Tranquilidade na quebrada? Tranquilidade na quebrada. Fala um pouco mais perto do microfone. Tá ligado? Tá ligado. E aí bruxinho? Tá fazendo o que? Jogando squad aleatório, Irineu? Eu não queria jogar, ver se eu caia com alguém, eu caí com squad da GG Pro. Primeiro bruxo tá que tá no aleatóriozão. Caiu com squad do quê? O bruxão tá poucando, hein? Da GG Pro. Quem é GG Pro? Tô aqui, eu tô aí. Muito ligado. Conhece a GG Pro então? Eu assisto o teu canal. Comigo. Oxi. Comigo. Ah, quero ver então, se tu não dá ali. Dá licença. Agora eu vou ter fé, hein? Os caras tão caindo na nossa frente, terror. Sim. Ah, ele vai pegar a arma primeiro que eu. Não é arma, cara. Já era. Volta, volta, pessoal. Volta, pessoal. Pera aí. Vou tentar voltar. Vou pegar a arma. Tem kit, cagão. Eu não tenho, não. Beleza, peguei a arma. Beleza, eu tô sem nada. Deixa eu ganhar só um kitzinho. Peguei a arma. Tá colando aí, terror? Tô, tô contigo aqui. Beleza. Tá sem arma? Eu tô. Quer um M14? Pega aqui, M14. Aceito, aceito, aceito. Ó. M14. Com bala. Beleza, flash. Fechou até uma espada aqui, porra. Pocada. Bom de look aqui, hein? O homem tá na guliceira. É o bruxo. O bruxo já almoçou, bruxo? Faz tempo. O bruxo acabou de acordar, já bateu no lance. Então tá comendo o microfone de sobremesa, então. Olha lá, olha lá, olha lá. Até ele dar risada. Eu achei um kit, só que agora pode achar. Eu tô com dois kits. Eu vim aqui pegar um kit, ó. Onde eu tô aqui? Você consegue me esperar aí, ô? Se tu pegar o bonde... Ô, colete três, velho. Vou pegar o bonde. Colete um aqui também, ó. Quem tá fazendo esse barulho no microfone? Vocês tão escutando? Eu sou, é o bruxo. Ô, bruxo. Eu tô bom. Ah, então é tu mesmo, bruxo. Cuidado com esse microfone aí, bruxo. Tô gravando um vídeo pro canal. Sério? Ai, bruxo, cara. Sério? Ó, mexendo no microfone. Ô, bruxo, senão não vai dar de eu gravar, mano. Tá comendo o microfone, bruxo? Aqui, ele. Olha lá. Tá na merda. Nossa, tudo na panela, pô. Nossa, mano, que bicho cagão. Que bicho cagão. Quer ver ainda a pera que me derrubou ainda? Eu sei o que acontece com ele. Ele fica mexendo no microfone. Ah, ele tá deitando em cima. É por isso, é. Ele deita em cima no microfone. Nossa, tem mais um. Desceu um correndo morro. Ele fica descendo. A mina na tirolesa ainda. Pegou a tirolesa. Desceu um correndo aqui no morro. Um pegou a tirolesa e o outro desceu correndo no morro. Olha ele aqui, ó. A fera aqui, ó. Onde cagão? Onde cagão? Onde cagão? Onde cagão? Aqui no morro comigo aqui, ó. Do meu lado, morreu. Ah, não. Não morreu, não. Meu Deus, cagão é louco, mano. Ah, é o terror. É o terror de ser desobado. Eu papei aqui. Papei, louco. Ah. Eu achei que você tinha divulgado. Como é louco. Chuparam, hein. Chuparam o loot. Beleza. Vou descer onde o Clash tá lá, ó. É, o que era safe, mano. Tô com dois kits. Uhum. Eu tenho quatro X aqui, ó. Ah, me dá ela aí pra me colocar na minha XM8 então, ô bruxo. Até ele já se ligou já há dois anos. Tô achando que o menino tá dormindo de touca, de ete. Tu dorme de touca, ô bruxo? Ou dorme de meia? Quê? Olha lá, ele mandou um também, ó. Ô bruxo. Oi. Weikudirubaki? O quê? Eita, Pia. O cara vai ficar doido. Tem quantos anos, bruxo? Onze. Onze. Ah, então já é velho. Não consegue mostrar a idade com as duas mãos. Já é velho. Por aqui que eu... Eu tô sem kit. Eu consigo mostrar a idade com as duas mãos. Com as do pé junto? Com as do pé junto. Ah, merda, hein. Eu não consigo mostrar com a dos pés, com a das mãos, com nada, hein. Já tô velho. Cada dedo vale quatro, pô. Não preciso nem fazer aquele aplicativo pra ficar velho, mano. Cada dedo da mão vale quatro, pô. Por isso que eu consigo mostrar? Cinquenta e dois? Não, pô. Não é tão velho assim, né, o Irineuzinho? É doido. Vamos buscar a safizada, cagão. Pra tu usar essa pistolinha de cura aí, sua. Não, não, Lute. Que fresco que isso tem, cagão. Não tem nada nesse loot. Três, já. Eu deixei lá, cagão. Eu dei uma pistola aqui. Vai, cagão. Cura. Nossa, eu sabia que essa curança ia entregar a nós. Os caras na casa de três andares. Os caras na casa de três andares, Terror. Beleza, beleza. Na casa que a gente costuma cair. Cura ele, cagão. Ele curou eu já. Ah, tu não curou ele. Cura aqui alguém, tô com aqui. Acabou a pistola ali. Cura, mano. Ele tem, cagão. Tirei muito dano do cara lá na casa, Terror. Tirei mais de cem. É dois, parece. Vamos embora. Bora. Vamos que vamos. Acelera, clã. Eu tava atirando 28 do cara com o XM8. O cara tava sem colete, eu acho. Ó o kit ali, ó. Ai, deixa eu deixar nele. Ah, eu vou pegar, hein. Tô sem kit. Tô com um, beleza. Cadê a fera, hein? É hora de dar um tiro neles, hein. É hora da segurança agora, hein. É hora, hein. Minha calcinha angelical. Top demais. A minha tá picada, viu? Roupa nova. Olha lá, olha lá. Roupa nova. Tá usando a roupa nova também? Eu não. Por que eu falo roupa nova? Tu tá usando aí. Ah, é verdade. É a parte de cima, né? É. Se deixar é humilde. Ui, tô assoso com o meu colete magoado. Gelo, cê tão com o... Ó, tem um cara vindo lá, ó. Eu tô com um gelo só. Ó, pega um comigo, Clash. Tô assim. Ó lá, as duas, aquelas feras lá, tá vindo, ó. Ó o gelinho, Clash. Aonde? Aqui na frente, aqui na frente. Olha isso. Beleza. Vamos buscar onde é safe, Clash? Eu queria segurar esses vermezinhos, né? Ó os caras lá no gelo, ó. Vem, 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 vem comigo. Beleza. Tem uma gelância ali, mano. Vi, vi, vi. Tá, pô. O cagão chupou aqui, ó. Nossa. Ó os dois vindo lá. Outro. Outro. A casa branca, lá, ó. Safe é a nossa, hein? Nossa. É mais um squad. Consegui pegar a seca, Clash. Só que eu não tenho uma aqui. Eu tô com gelo. Puxa nessa casa aqui. Puxa na direita, Bruxa. Boa. Tem mais dois chegando, tô mais dois chegando. Aqui, ó. Boa. Boa, Clash. Ai, mina. Caramba, o cara morreu e botou a mina, hein? Era a mina, era a mina. Ai, meu coração. Agora eu tô... Gela, 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 gela. Boa. Eu não tô conseguindo reviver, mano. Tive que desbloquear o mouse, tive que desbloquear o mouse. Boa, boa, Clash. Ai. Alguém tem kit, Clash? Eu tô sem kit. Tô com seis kit, pega aqui, ó. Beleza, Clash. Provei quatro. Agora a gente vai ter que rasgar pela esquerda, hein? Agora estamos ferrados. Vamos rasgar pela esquerda, hein? Rasgou, fatiou, passou. Rasgou, fatiou, passou. Jogando no PC eu sou um pão, hein? Sou um pão. Pão de forma, hein? Pão queimado. Pão queimado? Não. Queimado não, né? Queimado é só a rosca. E o rosquinho. Pão padeira. Eu tô com três gelos. Beleza. Tô com três gelos também. Também tô com três gelos. Tô com dois. Só tô com pouco kit, só. Tô com um kit. Eu tô só com um. Eu tô com um também, mano. Dei meus kits pra vocês, né? Na humildância. Ó, os caras na direita nossa aqui. Eu tô de grosa. Dá um tiro neles aqui. Bora, bora, bora. Tem um aí ruxando em vocês aí, ó. Onde? O cagão, o cagão, o cagão, o cagão. Tá com o cagão. Gelou. Aí, ó, Clash. Boa. Boa. Boa, crã. Tem um colete quatro aqui, ó. No loot. Não vou nem pegar kit. Tô brabo. Ó, lá embaixo, Lão. Posição. Posição, Billy. Posição, Billy. O Billy não passa a posição, não. Acabei de ver. O cara tá atrás dessa casinha quebrada aqui, Terror. Beleza. Minha calça angelical é top demais. O que? Eu vou ter minha calça angelical também. Não dá mais nada. Não tem mais evento pra pegar. É, você não viu o evento lá não? Vai dar de graça. Ô, Clash. É mentira. É verdade, pô. É mentira desse louco aí. É mentira desse louco. A galera tava me mandando no Insta, pô. Vai falar pra tia. É, mentira. É mentira desse louco. Eu juro, Clash. Tá na página de eventos. É login diário, pô. Não, tá brincando comigo. 45 mil diamante, mano. Juro por Deus, Clash. 45 mil diamante, mano. Não, é mentira, velho. É, sério, pô. Se tu logar 20 dias seguidos, tu ganha calça. Ah, tá brincando. Não consigo nem mais me concentrar nessa partida aqui, velho. É, juro, juro, pô. Se tu logar 20 dias seguidos, tu ganha calça. Ah, não, não. É, eu tava me zoando. É verdade isso, Cagão. É sério, pô. Sim, sim, é verdade. Tá zoando com a minha cara, mano. É sério, pô. Não, é zoeira isso aí. Não pode ser. É sério. Tá na página de login, pô. Diário. 20 dias, se tu logar seguidos, tu ganha. Até a Tati abriu a porta aqui, no meio da minha gravação, vendo eu berrando igual um louco. Tem cara aqui, Terror? Tem, tem. Eu acho que na posição 240. E tem outros vindo ali, pô, no aberto. Ah, não posso deixar ele atravessar, mano. O rio. Eu já perdi o foco da partida. Ergue aí o terror, Cagão. É, pô. É login de área. Tem, Terror. Fica aqui, parada aqui. Pistolada, pistolada, Cagão. Vai, 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 vai. Não tem como, Cagão. Não tem como, Cagãozinho. Não tem como, Cagãozinho. Subi no morro. É atrás? É atrás, Cagãozinho. Lá no Cagãozinho. Olha lá, ó. Aí, dale, calça gelical. Ah, não. Tá brincando comigo. É sério, Clash. A galera tava me mandando no Insta pra falar pra ti. Nossa, o Cagão vai ter calça gelical. Eu vou me matar pra essa mina aí. Agora o Cagão tem a calça gelical. Eu vou ter a calça gelical. Na mina! Chupa! Dale! Dale, dale, Curitiba. Ah, tá brincando comigo, mano. Essa calça... Mas pelo menos uma coisa boa vai ser, tipo... A galera que não tem condições vai conseguir ela, né? Tem que pensar sempre no lado bom. Sim, sim. Isso também, ó. Cagão aí, ó. A galera também que não tem vai conseguir a calça. É, galerinha. Ah, tu tá doido, mano. 45 mil dimas. Mais 43. Ó, ele feliz ali, ó. Mais 43. E aí, bruxo? O que é que tu me diz de aparecer aqui no canal? Tranquilidade. Tá em choque.